Lisboa já foi destruída por um sismo. Esta sexta-feira, às 15h50, a terra voltou a tremer na cidade e nos distritos de Setúbal e Santarém, mas num aval fictício de magnitude 6.6 na escala de Richter, que tem o objetivo de testar a capacidade de resposta das autoridades durante três dias. Na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram revelados alguns detalhes do exercício. Nós estamos a julgar em 16 cenários principais, das quais destatamos 7. Temos 150 operacionais por cenário, 600 operacionais por distrito. Elementos no posto de comando nacional, portanto na base aérea número 1, vão estar 160 pessoas por dia e nos elementos nos postos de comando distritais e municipais, cerca de 190 pessoas diariamente. Isto, além dos figurantes, dos mortos, dos feridos, dos alojados, prefaz o portal de 4.548 elementos empenhados diretamente neste exercício. Além de vários incidentes em Lisboa, um dos cenários mais complicados aconteceu do outro lado do Tejo, em Porto Brandão. A caminho do local, com o Ministro da Administração Interna a bordo de um barco da Marinha, foi feito um primeiro ponto da situação. Temos ações graves de danos, nomeadamente na zona de Porto Brandão, na zona de Ilha Franca de Gira, de Navente, e também na cidade de Lisboa. Neste momento, estamos a deslocar-nos para uma área em que a única hipótese de se efetuar operações de busca e salvamento é através da deslocação das equipas por via aérea por via naval, em virtude das fortes colocadas que ocorreram nas encostas que estão à volta do Porto Brandão. Tornaram a estrada, que é o único ponto de acesso a esse ponto, intransitável, completamente destruída. E, portanto, nós temos que desencadear todas as operações, utilizando outros meios que não o meio terrestre. Há registro de vítimas neste momento? Neste momento ainda não é o meio conhecimento do registro de vítimas, mas sei que há, entre mortos e feridos, algumas largas dezenas de situações desse jeito. Desembarca-se em Porto Brandão, onde há já várias equipas a trabalhar. É lá que o Rui Pereira explica a necessidade do exercício. Nós temos hoje um plano de risco sísmico para a região de Lisboa. Esse plano é da maior importância. Como sabem, Lisboa, para além de ser a região em que se está situada a capital política e administrativa do país, é uma região em que vivem muitos portugueses, cerca de quase um terço da população, perto de 30%. É uma região também estratégica na perspectiva económica, em que se produz mais de 40% do PIB. E, portanto, nós escolhemos esta região para este exercício para validar um plano de risco sísmico que hoje finalmente temos. Mas, apesar da preparação, até num simulacro, os imprevistos acabam por acontecer. Se o sismo fictício não fez tremer a zona de exercício, já sobre o helicóptero de salvamento não se pode dizer o mesmo. Voaram caixotes do lixo, a areia da praia acabou nos olhos e objetivas de quem acompanhava a simulação e até as equipas de salvamento tiveram de se proteger da força das hélices. Não houve feridos, mas se os houvesse, no local estava montado um hospital de campanha. Neste posto estão a chegar os feridos, os feridos que foram classificados pelas equipes de triagem lá fora, como mais ou menos em estado crítico, e estão a chegar e são tratados aqui. E daqui há um processo ou de tratamento ou de evacuação. Neste caso aqui o que é que temos? Pode-nos explicar. Neste caso aqui este senhor chegou, teve uma prioridade, essa prioridade foi tratada como tal aqui e agora vai ser evacuada para um hospital. Mas como num sismo as vítimas não são só os feridos, foi reservado um espaço de apoio psicológico e de acolhimento para os desalojados. Que situação que temos aqui neste momento? Nesta situação, isto é uma das situações que está prevista, que a Marinha organizou, o Juntamento de Proteção Civil, ou seja, para aqui são enviados os indivíduos desalojados, ou seja... Estas pessoas ficaram sem casa, é isso? Sem casa, exatamente. São indivíduos que não têm qualquer tipo de... não precisam de apoio médico. E a quem perdeu tudo, o que é que um psicólogo pode dizer? Só sei o que é que não se diz, que é tenha calma. De resto é um bocadinho... É a palavra que não se diz? É o que não se diz, é tenha calma. Isto é aquilo que nunca se deve dizer em situações de crise. Depois vai-se ver um bocadinho também no estado da pessoa, se está mais nervoso, se está menos nervoso, como é que está a lidar com a situação, se tem a família perna, se não tem a família perna, depende muito da situação. Não se sabe quando Lisboa voltará a ser sacudida por um terremoto. Sabe-se sim que esse dia acontecerá. E se o ser humano ainda não controla a força da natureza, pode minimizar os seus efeitos, nem que seja aprendendo a lidar com eles com um sismo com data e hora marcadas. E se o ser humano ainda não controla a força da natureza. E se o ser humano ainda não controla a força da natureza. E se o ser humano ainda não controla a força da natureza. E se o ser humano ainda não controla a força da natureza. E se o ser humano ainda não controla a força da natureza. E se o ser humano ainda não controla a força da natureza.